Se o Covas não fosse candidato ao Senado, eu ia ficar convencendo a ser. Agora que ele é candidato, só me resta convencê-lo a votar. Eu senti muita falta do Covas na Câmara Municipal de São Paulo. É um grande vereador, super qualificado, ótimo colégia, mas vou ficar muito mais feliz de tê-lo como um dos senadores pelo Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo